Quer saber para que serve o Aipo? Contamos tudo o que você precisa saber neste vídeo do Nossa Ecologia. Propriedades do Aipo Em suas sementes, o Aipo contém óleos essenciais e substâncias com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Algumas outras substâncias presentes no Aipo são selineno, flavonoides, terpenos, glicosídeos e vitaminas, razão pela qual possui inúmeras propriedades medicinais. Assim descobrimos que o Aipo é diurético, carminativo, purificante, espectorante, antioxidante, antibacteriano, antiviral, anti-inflamatório e vasodilatador, entre muitas outras funções. Benefícios do Aipo Dentro da composição nutricional, o Aipo contém 92% de água, 3,3% de carboidratos, 1,1% de proteínas e 0,4% de gordura. Também é rico em vitamina A, B1, B2, B5, C e E e em minerais como ferro, enxofre, magnésio, fósforo e potássio. Devido a esta e outras substâncias químicas presentes nas diferentes partes da planta, o consumo do Aipo pode nos trazer múltiplos benefícios. Vejamos alguns deles. Para começar, descobrimos que ajuda a tratar problemas hepáticos, já que ajuda a expulsar impurezas e fluídos do corpo. Além disso, o óleo das suas sementes pode ser benéfico em tratamentos preventivos contra o câncer. Também ajuda a reduzir a hipertensão, eliminar cálculos renais, tratar resfriados, asma e curar feridas. Também diminui o nível de colesterol e ácido úrico no sangue. Regula o intestino e purifica o trato urinário, o fígado e o sangue. Também melhora a memória, reduz a pressão arterial, ajuda contra a insônia e a ansiedade. Também alivia dores menstruais. Por fim, descobrimos que é eficaz contra a febre infecciosa e ajuda no desenvolvimento do esmalte dentário. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Em que ano foi o primeiro uso do Aipo? 250 a.C. 500 a.C. 850 a.C. O Aipo tem um alto teor de fibras, minerais e vitaminas, além de ter um sabor requintado e uma textura crocante. Se você ainda não o incorporou na sua dieta, definitivamente deveria. Pode ser consumido para fins culinários ou medicinais. No primeiro caso, podemos comer tanto suas folhas quanto seu caule, frescos ou cozidos. Alguns dos pratos mais tradicionais são as saladas, os molhos, as sopas e os ensopados. Embora também seja utilizado como tempero para outras comidas. Você sabia que o manjericão também tem muitos benefícios para a saúde? Descubra no vídeo que deixamos aqui em cima. Assim como outros vegetais, a melhor forma é de consumir o Aipo é ele cru. Pois assim, preserva-se todos os componentes e nutrientes que ele pode nos oferecer. Para algumas pessoas, a sua textura fibrosa pode ser um pouco desconfortável. Dependendo do seu objetivo para consumir o Aipo, é conveniente consumir a planta de uma forma ou de outra. Te mostraremos alguns exemplos. O Aipo cozido é usado como antirreumático e antiartrítico. Por outro lado, a infusão de Aipo é utilizada como digestivo, antiflatulento, para colesterol, soluços, bronquite e pneumonia. Neste último caso, acompanhada de cebola e coentro. Contra indicações do Aipo Praticamente nenhum efeito colateral foi relatado nas doses usuais de Aipo. Porém, se consumido em excesso, o Aipo pode causar reações alérgicas, como coceira na língua, no lábio ou queimaduras na derme, devido à presença de compostos que apresentam fototoxicidade. Aconselhamos evitar o seu consumo se sofrer de alguma dos seguintes distúrbios. Hipotensão arterial, acidez, desconforto gástrico, diabetes ou distúrbios estomacais. Já as grávidas não devem consumir o fruto nem a semente. E voltando à pergunta que fizemos antes, a resposta correta é a C. Se você quiser continuar aprendendo os benefícios de outros remédios naturais, não perca a lista de reprodução que deixamos aqui para você. Me conta nos comentários se você vai começar a consumir Aipo. Até a próxima semana, pessoal! Tchau! Tchau!